Bom, hoje é um vídeo que vocês sempre pedem, que é sobre bairros. Eu abri o Google Maps aqui no computador e vou mostrar pra vocês. Daqui um pouquinho eu vou gravar a tela e vou mostrar pra vocês. E vou mostrar todos os bairros de Buenos Aires. Os caros, os baratos, os que são perigosos, que eu não recomendaria vocês morarem. Os super caros, que só quem for milionário vai conseguir morar nele. E as cidades que ficam em volta de Buenos Aires, que sai bem mais barato morar nelas. Porém, um pouco mais longe, vocês vão demorar mais pra chegar em Buenos Aires e na faculdade. Vão demorar uma hora, uma hora e meia de ônibus ou metrô ou trem. Enquanto eu vou me ajeitando aqui na cadeira, já vão curtindo o vídeo aí pra ajudar esse canal que vocês tanto gostam. Pelo menos eu acho que gostam, né? E antes da gente começar, coisas que vocês devem levar em consideração, que eu sempre falo pra vocês. Não é porque a gente vai ver bairros caros, que todos os apartamentos lá vão ser caros. E não é porque a gente vai ver bairros baratos, que todos os apartamentos lá vão ser baratos. Não, é relativo. Eu sempre falo isso pra vocês, é relativo. Nós, por exemplo, achamos esse apartamento que, comparado com os outros, ele tava muito mais barato e é num bairro bom. Então, é relativo. Mas, obviamente, que nos bairros mais caros vai ter apartamentos mais caros e nos bairros mais baratos vão ter apartamentos mais baratos. Mas não é regra, tá? Grava essa mensagem. Grava a mensagem divina. Não é regra. Beleza, bora então. Tamo com o Google Maps aqui aberto. Pra vocês terem como ponto de referência, grava que aqui é a Faculdade de Medicina. Vou dar um zoom. Aqui é a Faculdade de Medicina. A UBA. E o Obelício fica aqui. Então, pra vocês que não conhecem Buenos Aires, tenham esses dois como ponto de referência. Vamos começar com os bairros que são caros, que ficam perto da UBA. Eu vou vir aqui no Pesquisar. E vamos começar com Recoleta. Ó, tudo isso de vermelho é Recoleta. A Faculdade de Medicina fica aqui embaixo. Pra quem assistiu o meu vídeo de Recoleta, que eu fui lá no bairro mostrar pra vocês, já conhece essa parte. Quem assistiu o vídeo conhece a parte, que é a parte do cemitério. A Barceló fica por aqui sim. Deixa eu ver se a gente acha ela. Fica por aqui mais ou menos, eu acho. E como vocês podem ver, qualquer parte aqui de Recoleta que vocês pegarem, vocês vão conseguir tranquilamente ir a pé pra faculdade. E aproveitando que a gente já tá aqui, essa parte que é Retiro, essa parte penduladinha de Recoleta é um lugar bem bom de morar também. Também é um pouco mais caro. E essa parte que já é uma parte tão boa, já é uma parte mais de favela e essas coisas. Bom, então isso aqui é Recoleta. É, a Faculdade de Medicina fica aqui. Por aqui é uma região bem boa, porém vai sair um pouco mais caro que os outros bairros que a gente vai ver depois. Mas aqui sim, é uma região bem boa. Qualquer lugar, ó, daqui pra baixo. Daqui pra baixo, qualquer lugar é muito bom de morar. Agora vamos pro seu bairro vizinho, que é Palermo, que fica nessa região. Vou botar aqui. Ó, toda essa linha vermelha aqui é Palermo. Recoleta fica aqui do ladinho, fazendo divisa. E Faculdade de Medicina fica aqui embaixo. E Palermo, sim, também qualquer lugar que vocês morarem aqui, são lugares muito bons. Eu moro mais ou menos aqui embaixo. E eu acho que por isso que esse apartamento aqui, ele tá um pouco mais barato que os outros. Porque, tipo, olha no mapa. Ele tá bem na divisa com os outros bairros. Tipo, pra cá, pra essa região aqui de Palermo, já vai... os apartamentos costumam ser mais caros. Porque é como se fosse o centro de Palermo. Eu moro por aqui sim, mais ou menos. Aí quem acha, ah, Miles, mas Palermo fica longe da faculdade. Não, não fica. Ó, a faculdade tá aqui, Palermo tá aqui. Por que que eu falo que não fica? Eu vou ensinar uma coisinha pra vocês. Vem aqui no menu e vem em transporte público. Ó, tá vendo que apareceu essas linhas coloridas? Então, essas linhas são as linhas de metrô. E por que que eu falo que não fica longe? Porque tem uma estação, literalmente, dentro da faculdade de medicina. Que é, inclusive, o nome da estação de metrô é faculdade de medicina. Então, qualquer estação que você pegar aqui nessa linha D, vai te largar dentro da faculdade. E dá em torno de 10, 15 minutos, dependendo do lugar que você pegar. Então, é bem perto. E como eu disse, qualquer lugar que vocês morarem aqui de Palermo, também é um lugar muito bom. Porém, carinho, né? Leva em consideração. É carinho. Pra quem vai vir só visitar Buenos Aires pra conhecer, fazer turismo, essa parte verde dessas praças, desses bosques de Palermo, é um lugar muito lindo. Inclusive, eu tenho um vídeo em Palermo. Quem assistiu, conhece essa parte, que foi a parte que eu visitei. E aproveitando que a gente já tá aqui, vamos falar de Belgrano. Que é essa parte mais pra trás, depois de Palermo. Ó, Belgrano também é uma parte considerada cara, entre aspas. Mas é um pouco mais barato que Palermo e Recoleta. E Belgrano também. Toda essa parte que vocês estão vendo em vermelho, são lugares bons de morar. Porém, aí sim, aí já fica um pouco mais longe da faculdade. Mas é um bairro bom também. Show! Bom, agora a gente vai sair dos bairros caros e vamos pros bairros mais baratos, que também ficam perto da faculdade. E esses eu conheço bastante, porque eu morei em dois já. Vamos começar com Balvaneira. Ó, Balvaneira, tudo isso que tá em vermelhinho circulado. Faculdade de Medicina aqui, Obelisco aqui, pra vocês terem como ponto de referência. Eu morei mais ou menos por aqui, na Rua Castelli. Aqui sim, mais ou menos. E por que esse lugar é um lugar barato? Porque aqui é uma área de comércio. Quando vocês vierem pra cá, vocês vão ouvir falar no ONCE. Deixa eu ver se eu acho. Ó, ONCE. O que que é ONCE? O ONCE é uma área de comércio. Então, é muito movimentado, tem muitos carros passando. É uma área que eu não recomendo muito pra estudante, porque é bem barulhenta. Porém, é bem mais barato que Recoleta e Palermo, que tá aqui em cima. E também esse ONCE, ele é conhecido como uma área um pouco de... Que tem assaltos, que tem roubo, essas coisas. Não é uma área super perigosa, como os outros bairros que eu vou mostrar. Mas é... é mediano. Não é nem ruim, nem bom. É mediano. Eu nunca tive problema morando aqui. Mas sim, já conheço gente que já... já foi assaltado. Ou teve alguma coisa do gênero nessa região por aqui. Como eu disse, não é super perigoso, é uma área mediana. E na região dos extremos aqui, também é... é mediano morar. Não é tão bom quanto Palermo e Recoleta, mas é bom e costuma ser mais barato. Saindo de Balvanera agora, vamos pra Santelmo, que é o bairro que eu tava morando até vir pra cá. Aqui de Balvanera, como eu mostrei pra vocês, foi o primeiro bairro que eu morei. Aí eu saí daqui e vim pra Santelmo. Santelmo é outro bairro mediano de se morar. Tá? Costuma... os apartamentos aqui costumam ser baratos. E não é uma área perigosa. É... obviamente que não é Palermo nem Recoleta. É uma área mediana, mas eu nunca tive problema morando aqui. Dessa rua aqui, amarelo, pra cima, é uma área bem tranquila. Aqui pra baixo já começa a ser mais ou menos. Não que seja muito perigoso, mas já é uma área mais ou menos. E por que que eu falo que é uma área mais ou menos? Agora a gente vai pros bairros que são perigosos. Que eu não recomendo vocês alugar um apartamento além. Que são Constituição, que é essa parte aqui pra baixo. Normalmente quando eu escuto que alguém foi assaltado ou algo assim, foi nessa região aqui. Não que seja uma região que você não possa ir. Sim, dá pra ir tranquilo. Inclusive, eu desci aqui nessa estação e às vezes eu esquecia de descer ou algo assim. Vinha parar na estação Constituição e sempre desci ali de boa. Nunca tive um problema. Mas eu não recomendo vocês alugarem apartamento aqui. Aqui, Constituição e também La Boca aqui embaixo, que é perto do estádio do Boca Juniors. Não são áreas muito boas de se morar. Agora vamos sair dos bairros de Buenos Aires e vamos pras cidades que são em voltas. Que são bem mais barato que morar dentro de Buenos Aires. Porém, você vai levar um tempo maior pra chegar na faculdade. Dentre uma hora, uma hora e meia. Mas são lugares mais baratos. Pra vocês terem noção, até onde pega as linhas de metrô, eu considero que sejam lugares pertos. Entre aspas. Porque qualquer região daqui você vai demorar no máximo 40, 50 minutos de ônibus ou de metrô. Até chegar na faculdade. Aí abrindo o mapa aqui, tem essa região. Na verdade eu não conheço muito pra cá, mas não costuma ser muito barato. Porque aqui é mais bairro, cidade de rico. Vai ser mais barato que dentro de Buenos Aires, mas não é tão barato assim. E essa parte aqui dessas cidadezinhas, vilinhas, na verdade eu não sei se é cidade ou vila. Eu acho que são vilinhas. Então aqui, essas partes aqui, são as partes que costumam ser bem mais barato que dentro de Buenos Aires. Porém, como eu disse, vocês vão levar mais tempo pra chegar na faculdade. E talvez gaste mais com transporte público, já que vai ter que pegar dois. Não vai ter um ônibus que sai daqui e passe na frente da faculdade, por exemplo. Não. Vocês vão ter que descer por aqui, sim, mais ou menos. Pegar outro ônibus pra chegar até a faculdade. E ah, eu já ia esquecendo. Faltou o bairro hiper, mega, super caro. Que só se vocês forem milionários pra morar nesse lugar. Aqui vocês já devem saber que é Puerto Madeiro. Ó, Puerto Madeiro fica aqui. Eu gostava de morar em Santelmo. Porque, tipo, eu ficava fazendo divisa com o Porto Madeiro. E aqui tem umas praças muito lindas. Que é muito bom de vir caminhar aqui. E eu não preciso dizer que é uma área super segura também, né? Bom, sobre bairros era isso. Espero ter ajudado vocês. Lembrando que temos meta no canal. Quem não assistiu o último vídeo, é se todos os vídeos da semana bater mil likes, eu vou fazer vídeos sobre medicina na Argentina todos os dias até o começo das minhas aulas. Então, quem quiser ver muito sobre esse conteúdo, sobre medicina na Argentina, sobre Buenos Aires, curte os vídeos que eu vou ver que vocês estão gostando. E isso vai ser um incentivo pra mim fazer vídeos todos os dias sobre esse assunto. Então, se todos os vídeos tiver mil likes, eu faço vídeos todos os dias sobre esse conteúdo. Show? Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre os bairros que eu mostrei pra vocês, vai deixando aqui nos comentários que eu vou respondendo. Ou qualquer outra dúvida que vocês tiverem. É, sobre preços, sobre algum bairro que eu não tenha falado, porque eu não conheço todos os bairros, né? E tem uns bairros ali mais pra baixo que eu não conheço tanto, então eu não falei pra não falar merda. Mas, enfim, era isso. Qualquer dúvida, vai deixando aqui embaixo. E quem precisa de assessoria, eu sempre deixo um link da assessoria que eu recomendo aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu sempre esqueço o nome de inscrição na descrição do vídeo. E quem precisa de curso de espanhol também sempre deixa um link aqui embaixo. Show? Show. 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 Obrigado.